Olá, senhoras e senhores! Bem-vindos ao último dia, a nossa última live dessa primeira fase do Estou Listo. Que bom poder estar aqui com vocês nesse último dia pra gente falar sobre uma coisa tão importante como é esse pedido pra uma vaga na Espanha. E uma das coisas fundamentais é a carta de motivação. Então, hoje eu trouxe uma especialista aqui nesses assuntos de intercâmbio. Ela que tem tanta história pra contar e vai contar pra gente como redatar uma carta de motivação de êxito. Muitas vezes, detalhes como a longitude da carta é muito importante e hoje a gente vai trazer minha xará, a Amanda, pra falar um pouco sobre essa carta de motivação na hora de solicitar mais bem uma bolsa ou inclusive simplesmente a vaga nos programas de pós-graduação no exterior. O que eu quero falar com vocês hoje é um detalhezinho antes da gente convidar já a Amanda pra poder participar aqui com a gente é que as vagas pra segunda fase do Estou e Listo estão quase cheias, quase completas. Eu falei que eu tinha três vagas no Stories agora há pouco mas eu acabei de receber outra inscrição. Então, só são duas vagas disponíveis. Se você quer participar a partir da semana que vem com a turma especial de mentoria pra fazer o seu planejamento imigratório corre no meu perfil quando a live acabar para poder se inscrever nessa turma especial que na semana que vem vai começar. Então, agora sim que a gente já fez essa introdução eu vou convidar a Amanda pra falar um pouco com a gente sobre essa carta de motivação e eu quero que vocês fiquem comigo até o final e subam muito esse coraçãozinho aí porque vai vir muito conteúdo bom e inédito. A Amanda vai contar coisas hoje aqui que ela nunca contou no Instagram dela principalmente pra vocês então fica comigo até o final. Amanda já está se conectando eu tenho certeza que vocês vão gostar Aí, Amanda, bem-vinda. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde pra todos vocês. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. O que é isso? Fico muito honrada. Aí, Amanda, obrigada. Aqui na Espanha a gente chama de chará no Brasil, né? Na Espanha a gente chama de tocádia. Então, tu eres mitocádia e também advogada. Sim, também. Estamos na mesma área. Hoje o papo é você bacana. Exatamente. Amanda, eu sei que muita gente pergunta e você deve receber essa mensagem constantemente se a carta de motivação é indispensável. E aí, a primeira coisa que eu vou te perguntar pra gente começar o nosso bate-papo é na sua experiência própria a carta de motivação é um diferencial ou não na hora de solicitar uma bolsa ou uma vaga diretamente nos programas de pós-graduação? Eu acho um diferencial e tanto. É a forma que eu costumo dizer de você mostrar para que veio de dizer assim, olha, essa aqui sou eu e eu só tenho a ganhar com essa oportunidade e vocês só têm a ganhar de me ter também no seu corpo de alunos. É mostrar exatamente por que você é ideal para aquela vaga e por que aquela vaga é ideal para você. Então, assim, acho que é uma forma de se vender. Acho que essa é a palavra. Claro que você tem que fazer com que eles vejam de alguma forma porque você não vai ter contato através da carta de motivação que você é especial. Sim, você é especial. Porque muitas vezes, só pela análise curricular, não dá para você diferenciar o quanto uma pessoa é especial, o quanto não é, né? Porque o currículo é uma coisa muito fria, né? Você só coloca ali a descrição das suas... do que você já fez, dos seus feitos, né? dos seus estudos. Você não consegue demonstrar por palavras quem é a Amanda através de um currículo. Você só diz o que você já estudou, onde você já trabalhou e não quem você é, o que você almeja, quais são os seus objetivos. Acho que essa é a função da carta de motivação. Por isso ela é tão importante. Bacana, bacana. Sabe que uma vez, quando eu fui me candidatar um tempo atrás para um curso, não tinha opção de carta de motivação. A gente não tinha que mandar. Aí eu já tinha preparado porque eu não li direito a convocatória e falei Ah, eu já fiz, eu vou mandar. E aí eu fui aceita e uma vez, há pouco tempo atrás, uma das pessoas que trabalham comigo hoje estava na banca examinadora. Ela me comentou Você sabia que a gente considerou muito o seu perfil porque você foi a única que mandou uma carta de motivação? Caramba, olha aí. Essa dica é legal. E mandar mesmo eles não exigindo, né? Eu mandei junto com o meu currículo. Botei o mesmo arquivo e mandei. Porque eu falei Ah, já fiz. Tá feito. É uma aposta e tanto, né? Eu não sei se saiu se saiu como eu imaginei na época. Que bom que deu tudo certo. Exatamente. Foi o seu diferencial, no caso. Pois é. Então, Amanda, me conta, me conta todos os seus segredos, as suas dicas. Vamos compartilhar comigo também que eu também quero aprender muito sobre carta de motivação. Imagina, vamos trocar aqui, né? Experiências que eu sei também que você tem também sua trajetória. Eu sou aprendiz. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu não vou deixar de ser estudante nunca. Exatamente. Eu também, com certeza. Estou aqui para ajudar, né? No que eu sei e aprender. Mas vamos lá. Como eu falei, estava falando até agora há pouco dos meus stories. Eu tenho corrigido algumas cartas de motivação ultimamente, porque nesse período abro muitas vagas para intercâmbios no exterior, que é a parte que eu mais trabalho, que eu mais divulgo no meu Instagram. São intercâmbios de curta duração, cursos de verão. Enfim. E eu tenho recebido pedidos de ajuda nesse sentido. E eu tenho percebido uma certa dificuldade do pessoal iniciar a carta de motivação. Aquele primeiro parágrafo, né? As pessoas não sabem muito bem. Coloca o quê? Meu nome é fulano de tal? Como que eu inicio essa carta de motivação? E é tão importante esse primeiro parágrafo, porque ele vai mostrar se a sua carta vai ser boa ou se não vai ser. Aquele primeiro parágrafo vai dizer para a banca se vale a pena prestar atenção nessa carta, né? Porque eles leem várias cartas. Na verdade, eles vão ler aí umas mil cartas, dependendo de quantas pessoas vão aplicar para a vaga. Então, eu acho que aquele primeiro parágrafo vai mostrar assim, essa carta aqui é diferente. Essa carta, né? Vale a pena ler. Para prestar atenção, vale a pena. Exatamente. Então, esse primeiro parágrafo, assim, todos, né? São importantes. Mas acho que esse primeiro é aquilo de mostrar para que você veio dizer o que você tem a apresentar. Então, assim, o que eu vejo de dúvida? Eu começo... Não, brasileiros. Isso é uma questão que eu vejo muito que brasileiros trazem consigo. Não é uma crítica, né? Mas é até um lado positivo. Mas nós brasileiros somos muito emocionados, né? Vamos dizer assim. E eu vejo uma tendência de começar a carta com meu sonho sempre foi estudar, sei lá, Direito Internacional. Então, desde criancinha eu queria estudar no exterior, mas meus pais não tinham dinheiro. Entendeu? Eu acho que levar para esse lado muito emocional não é legal. Porque o recrutador... Todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem sonhos. E o recrutador está ali para avaliar o quê? Suas habilidades, seus feitos, seu comprometimento, seu plano de carreira. É isso que eles querem avaliar. Para eles... Assim, eu sei que é um pouco frio falar dessa forma, mas eles não estão interessados. Claro. Se você sonhou com isso desde cinco anos de idade, se você chorou com dez anos porque não conseguiu viajar para não sei aonde. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado ao escrever a carta de motivação. Então, já começa por aí. Mas aí você me pergunta, se não posso começar assim? Como eu começo? Como eu começo? Como eu começo, exatamente. E eu aconselho sempre a começar como uma forma de apresentação. É óbvio que sim. Primeiro você vai fazer um cabeçalho na sua carta de motivação. Vai ter lá papel. Você vai colocar o seu nome, seu cargo, se você é estudante, sua profissão. Vai colocar um contato, seu e-mail, seu telefone, endereço. É um cabeçalho comum. E aí, como você inicia o primeiro parágrafo, você pode falar, sou estudante de direito da universidade tal, da cidade tal, país, enfim. Falar que você foca seus estudos na área tal, porque você se sentiu atraída por aquela área a partir de determinado ponto. Aí você pode contar sua história, assim, de forma profissional, dizendo o que você faz, o que você estuda, no que você foca. É um primeiro parágrafo para você se apresentar. Não precisa de muitos rodeios, enfim. Eu acho que essa é o que deve ser no primeiro parágrafo. Nesse momento, a gente pode colocar de uma forma muito delicada a questão do sonho. Por exemplo, eu posso dizer, eu sou estudante de direito, eu me dedico a pesquisar na área de direito internacional, porque desde pequena é uma área que eu me identifico e sempre sonhei em trabalhar, por exemplo. Podia meter aí esse sonho nesse primeiro parágrafo ou também é demais? Olha, assim, como você falou, se for assim, de uma forma sutil, entendeu? Eu acho que isso para o recrutador não vai fazer tanta diferença. Tá. Acho que assim, eu acho que eu colocaria, por exemplo, eu me interesso pela área de direito internacional porque, com, sei lá, 15 anos, eu assisti uma palestra antes mesmo de entrar no curso de direito em que a palestrante era dessa área e me chamou muita atenção, sabe? Isso mostra uma identidade, uma conexão com aquela área. Não é tipo assim um sonho, é tipo assim, daquele marco eu passei a me dedicar àquilo. Entendi. Aquilo foi o marco, sabe? Eu acho que isso traz uma conexão com a área de estudo, um marco que mostra. Então, eu colocaria dessa forma. Não que esteja errado você falar dessa forma, mas eu acho assim algo mais marcante, entendeu? De se dizer. Que faz com que o primeiro parágrafo seja mais impactante e que eles queiram continuar lendo. Exatamente. Por isso que eu falei, a carta de motivação você se vende. Quando falam assim, toda profissão a gente tem que se vender e é verdade, gente, né? O advogado tem que se vender, o médico tem que se vender. E para você estudar no exterior, você também tem que vender seu peixe. Essa é a verdade. Antes de tudo, somos todos vendedores. Então, aquela carta é a forma de você se vender. Se você puder se diferenciar dos demais, por que não, né? Dessa forma. Entendi a anotar. E aí, assim, segundo passo, né? Você teria o segundo parágrafo. Você vai mostrar o seu diferencial nos estudos mesmo, nos seus projetos, atividades extracurriculares. Dizer, por exemplo, que você fez projeto de pesquisa na faculdade ou que você estagiou no órgão tal. Dizer a sua trajetória, né? Falar, assim, e tentar relacionar. Esse também é um pulo do gato. Dizer de forma só jogar a sua trajetória lá, porque isso também já vai ter no currículo. Seria legal você relacionar as atividades que você desempenhou com aquela vaga que você está concorrendo. Entendeu? Por mais que não tenha tanto a ver, a gente sempre acha um link. Entendeu? De linkar as suas atividades com aquela vaga que você está concorrendo. Então, vamos supor, eu estagiei na área de Direito Civil, mas eu quero aplicar para uma vaga no exterior de Direito Internacional, né? Já que a gente está dando aqui o exemplo de Direito Internacional, vamos continuar. Então, como que eu poderia linkar? Você pode falar que no seu estágio você lidava muito com o público, você tem essa capacidade de comunicação, que você escrevia muito de suas peças e tudo mais. Então, você joga um diferencial que pode te acrescentar nos seus estudos fora, entendeu? Ser argumentativa, comunicativa, ter capacidade de escrita, que os seus colegas de trabalho te conheçam como referência, né? Em escrever peças, enfim, escrita é algo que eles sempre gostam de analisar, entendeu? Então, assim, tentar linkar. Nesse parágrafo, por exemplo, botando um pouco mais a relevância em uma vaga de pós-graduação, de mestrado. Se eu nunca trabalhei na área que eu vou pedir esse mestrado, nunca nem estudei na área, é algo que eu quero começar novo, quero mudar de rumo. A gente pode utilizar a própria leitura, assistência a seminários, na área... Você vai usar os seus atributos que você tinha no seu cargo anterior, nos seus estudos para vender seu peixe. Olha, eu nunca estagiei nessa área aqui, nunca fiz projeto de pesquisa nessa área, mas eu sei escrever muito bem, eu fiz projeto de pesquisa, eu tenho habilidades de escrita, você pode até falar da, sei lá, minha nota na monografia foi tal, minha monografia e foi reconhecida, entendeu? Então, assim, você pode mostrar suas habilidades de outra forma, mesmo que não seja a mesma área, entendeu? Entendi, entendi, bacana, anocado também. Segundo parágrafo, dizer sobre a sua trajetória e ressaltar as suas habilidades. E aí, o terceiro parágrafo também é uma coisa que as pessoas costumam não fazer, mas é legal, dá um exemplo de sucesso. É algo assim, geralmente, nas cartas de motivação, né, começa com a introdução, o desenvolvimento, né, que você fala dos seus feitos e uma finalização dizendo por que que você, aquela vaga seria importante para você. E aí, um exemplo de sucesso também é um diferencial, é algo que as pessoas geralmente não colocam, né? E aí, o que a gente pode colocar como exemplo de sucesso? Por exemplo, você estagiou, vamos continuar no exemplo do estágio, você está no estágio e aí teve um problema, o escritório estava com os prazos super apertados e você pode se dizer que você se voluntariou para ajudar os outros advogados que você não trabalha tão próximo para ajudar, então você vai dar um exemplo de sucesso ou então um caso que você foi desafiado, que o seu chefe te passou um caso muito difícil e você usou tal estratégia para resolver esse caso, você falou com o juiz, entendeu? Enfim, peticionou no processo e usar todas as suas estratégias, estou falando aqui da área do direito, mas sim, isso pode ser utilizado para todas as áreas diferentes, então quem trabalha com TI, dando um exemplo, dizer que um dia você teve um desafio profissional, que você te solucionou dessa forma, o método que você utilizou para chegar nessa conclusão foi esse, enfim, mostrar um exemplo de sucesso também é um diferencial legal de se colocar na carta de motivação. Nesse caso de sucesso, nesse exemplo de sucesso, eu poderia, por exemplo, linkar as minhas habilidades com o sucesso, por exemplo, sou muito proativa e aí eu uso o exemplo que você deu de que o escritório estava cheio de prazo e eu me disponibilizei ou eu tenho capacidade de liderança, eu participo e sou líder de um grupo de pesquisa, sei lá, posso ir linkando com os casos? Com certeza, eu até sim, uma vez eu recebi uma mensagem da pessoa falando que tem insegurança de aplicar para uma vaga de mestrado ou até de intercâmbio porque ela nunca fez projeto de pesquisa na faculdade e na cabeça dela isso seria fundamental porque como eu nunca fiz um projeto de pesquisa, ninguém vai me aceitar no mestrado, digamos assim. Eu até falei para ela do meu exemplo, eu também nunca fiz projeto de pesquisa na faculdade, mas eu era muito envolvida com monitoria, eu fiz monitoria um bom tempo, realmente não dá para fazer tudo, ninguém vai conseguir fazer tudo, então eu estagiava, enfim, fazia monitoria na faculdade, mas aí como que eu demonstrei na minha carta de motivação quando eu fui estudar em Portugal que eu era boa para aquela vaga, eu falei que na monitoria tudo é a forma como você fala, eu poderia só falar ah, fiz monitoria na matéria economia, política e direito, ao invés de falar assim, simplesmente citar, eu falei que na monitoria eu era um exemplo de liderança para os outros alunos que entraram na faculdade depois de mim porque eles me viam como alguém que eles poderiam tirar as dúvidas, como alguém que já estava na faculdade há mais tempo, porque eles poderiam ter um suporte, alguém que já passou por aquela matéria anteriormente, então assim, tudo é como você vende o seu peixe tem várias formas de falar que você fez um projeto você pode simplesmente citar o projeto ou você pode falar como aquele projeto foi importante para a sua carreira de forma convincente É, engraçado eu costumo meu marido me falava isso antes falava não é mentir não é mentir você não vai inventar coisa você vai pegar o que já aconteceu e apresentar de forma bonita e apresentar de uma forma que a pessoa sinta orgulho em ouvir exatamente não é uma mentira você só está valorizando seu trabalho e não tem nada de mal nisso inclusive é outra mensagem que eu quero deixar aqui às vezes a gente tem vergonha não é um elogio de se elogiar de reconhecer os próprios méritos reconhecer exatamente não precisa a carta é exatamente para isso não precisa também tem uma linha tênue entre falar dos seus méritos e a arrogância entendeu? não estou falando para você ser arrogante ao ponto de falar eu sou o melhor em tudo não é o caso vocês vão me perder é, exatamente vocês nunca terão um aluno como eu não é isso qual o comentário aqui que a gente recebeu agora saber valorizar as suas competências exatamente saber não o que você é bom no que você se destacou na faculdade enfim até outra dica para quem ainda está aí na graduação quando falam como eu faço para me preparar para estudar fora eu falo a graduação inteira uma preparação aproveitem esse momento se envolvam em projetos se envolvam em atividades extracurriculares estagiem façam não só estudem na sala de aula participem nos projetos façam um trabalho voluntário é tão importante esse primeiro momento é verdade vai determinar muito do seu futuro para mim foi um divisor de águas sabe? assim, tudo que eu conquistei posterior à minha graduação foi porque na graduação eu já tinha minha visão lá a longo prazo e aí eu não deixava passar nenhuma oportunidade o que via é pegar participar ou de tudo exatamente então assim pode falar desculpa então essa mentalidade de começar a se preparar na verdade sem se preparar porque o que você vai estar fazendo é aproveitar desfrutar do momento na graduação é importantíssimo verdade isso nossa por mais que assim mas eu não sei ainda qual mestrado eu quero fazer o que eu quero fazer no futuro ainda não sei não estou falando que você tem que ter um plano de carreira detalhado tudo certinho estou falando para você se envolver e ir descobrindo no caminho também é uma forma de descobrir você participar de projetos é uma forma de você se descobrir ver o que você gosta ver o que você não gosta ver o que você se identificou a advocacia no exterior falou que agora é de procurar um grupo de estudo verdade mesmo que você já tenha se formado os grupos de estudo o grupo de pesquisa eles são excelentes e aportam muito valor ao currículo verdade agora Amanda eu queria te perguntar uma coisa porque eu recebo muita pergunta nesse sentido tem gente que já se formou há muito tempo 5, 6, 8, 10 anos enfim e deixou a vida acadêmica parada parada mesmo se dedicou full time a trabalhar e aí agora quer retomar quer solicitar alguma vaga mesmo que seja de intercâmbio de mestrado de pagulação não interessa quer estudar fora durante um período e aí a pergunta que eu sempre recebo é como é que eu vou ser um candidato diferenciado especial se tem tanto tempo fora desse âmbito de estudo então como a pessoa pode utilizar a carta de motivação a favor dela se está tanto tempo fora do mercado de estudo por assim dizer sim é então como eu falei você por mais que você não esteja na área você vai usar suas habilidades então você vai falar do que você fez no seu trabalho de como você era visto no trabalho pode falar de casos de sucesso no trabalho também enfim então não tem por que diga perdão desculpa e assim tem um planejamento é raro eu ver alguém que viu uma oportunidade e já se inscreveu uma semana depois geralmente a pessoa começa a pesquisar sobre vai vendo as oportunidades vai pesquisando quando você colocou na cabeça que você quer estudar fora começa a participar de palestras a participar de mini cursos hoje em dia com a internet tem tantas opções né congressos internacionais são fáceis de participar hoje em dia graças a Deus através da internet você participa de congressos internacionais então assim por mais que você não tenha esteja parado há um tempo é fácil de você se recolocar de você criar né um currículo em pouco tempo criar mostrar mostrar que você está retornando mostrar que você quer retornar e você está retornando porque você começou a se inscrever em grupos de estudos como foi falado aqui você se inscreveu em congressos internacionais em seminários congressos está interessado né está interessado exatamente mostrar interesse é fundamental ótimo ótimo anotei tudo tudo aqui depois eu vou rever o vídeo então agora eu vou eu não sei se você quer falar alguma coisa mas a carta de motivação porque eu vou te fazer uma pergunta crucial agora sobre outro tema sim ainda temos que finalizar essa carta você sabe que não pode então vamos finalizar vamos finalizar essa carta porque eu tenho uma pergunta para te fazer sobre uma carta de recomendação que eu quero que você me ajude não vamos lá então tá e aí a gente é terceiro passo que a gente falou como se fosse um terceiro parágrafo foi sobre descrever as atividades de sucesso não caso de sucesso e aí finalizar essa carta também vai ser muito importante porque agora é a hora de dizer porque você não você disse porque você é ideal para aquela vaga agora você vai dizer porque aquela vaga é ideal para você pessoas geralmente não colocam isso na carta de motivação eu gosto de colocar o que eu vou fazer com o ensinamento consultado no curso de exterior o que vai servir depois para a pessoa exatamente para a pessoa e até para a sua função social você como um agente na sociedade porque aquele estudo vai servir como você vai fazer girar aquele conhecimento digamos assim então você pode colocar que através daquele estudo você vai ser aplicado no seu trabalho né vamos supor que você é advogado vai ser aplicado no seu trabalho porque você trabalha com aquilo então vai agregar ou então ah eu tenho um projeto de construir uma empresa no futuro uma empresa de imigração eu quero estudar direito imigratório no exterior digamos assim então você vai falar o que você vai fazer com aquele conhecimento entendeu porque a universidade está lá ela está ofertando uma vaga mas ela quer saber o que você vai fazer com o conhecimento que a universidade te proporcionou como você vai aproveitar aquela oportunidade quais são os seus planos que fazem você merecer aquela vaga como o retorno o retorno à sociedade daquilo que você vai aprender exatamente eu acho esse terminar a carta dessa forma eu acho também bem impactante e é claro gente termina também agradecendo a oportunidade a quem está lendo a sua carta agradecendo pela atenção né e é isso não precisa se estender tanto cartas muito longas também não são muito atrativas eu digo que o ideal é uma página e meia no máximo entendeu já vi carta de cinco páginas Amanda é eu não aconselho eu acho que uma página e meia é o ideal tem aí tem que ter uma habilidade de ser conciso né de passar a sua mensagem de forma concisa mas acho que uma carta muito longa não é a proposta né ainda mais porque eles vão ler muitas cartas e é isso passar uma mensagem assim rápida direta mostrar o seu potencial e mostrar o que você vai fazer com aquele ensinamento eu acho que esses são os quatro pilares de uma carta de motivação isso inclusive o que você está falando tem muito sentido as universidades algumas estão abrindo agora as convocatórias e a carta você tem que preencher no próprio site no formulário online e tem limite de caracteres né de palavras e aí quando você vai contar você vê que não passa de uma página então é a resposta de que realmente as universidades não querem que você faça cinco, seis, dez páginas de cargas de motivação verdade exatamente vamos tentar resumir aí exato uma página é o ideal é a gente teve aqui uma colaboração que disse que o Helda que disse que existem diversos eventos com assistência certificada nos sites das universidades da Europa a custo zero né nesses sites vocês podem ver no site eventosjuridicos.es por exemplo da Espanha onde vocês podem aceder a esses cursos gratuitos e com certificação no final então é bacana a informação aí compartilhada sim nossa gente tem muita informação também nos sites nos próprios sites das universidades eles disponibilizam muitas informações é importante você vai escolher o site de cabo a rabo ver né o que eles geralmente procuram se interar sobre as disciplinas que eles estão ofertando você falar quer ver um diferencial ótimo de colocar na carta de motivação mencionar um professor tal que dá aula tal que tem tudo a ver com a sua carreira nossa isso mostra que você vasculhou ali o plano de estudos da universidade olha o interesse bacana que você está mostrando entendeu mencionar uma disciplina ou então falar como aquela faculdade é referência naquele assunto que você já trabalha nessa área ou você busca trabalhar nessa área isso é muito interessante mostrar que você conhece a universidade que você pesquisou sobre o curso que você está aplicando isso também é muito legal de colocar bacana bacana vou te fazer uma pergunta da Aline que perguntou se a carta de motivação pode ser digitalizada digitalizada não seria o ideal porque não fica perfeito a qualidade mas ela disse que é imprimir e depois digitalizar eu imagino que é isso Aline a pergunta eu imagino que sim se for isso perde a qualidade realmente do documento então não seria sim a não ser que eles exijam uma assinatura a mão nunca vi também não nunca vi então eu não sei mas eu preferiria mandar em formato pdf mesmo que é o padrão geralmente sim ah é Amanda eu anotei tudo aqui vou assistir o vídeo de novo de verdade porque realmente assim são coisas que a gente nunca presta atenção até ter que fazer a carta de motivação e ficar com a folha em branco bloqueada sem saber o que escrever não e assim é algo às vezes a gente escreve uma carta e a gente não percebe uma coisa que a gente pode melhorar num parágrafo ou não percebe que a gente poderia que isso aqui que a gente já fez que a gente poderia mencionar que sairia que ficaria legal eu sempre peço pra alguém ler a minha carta entendeu pra que de repente alguém quando eu vou aplicar de repente alguém percebe algo que eu não percebi isso é normal gente mas que você faça dez cartas todo mundo pode falhar então sempre que eu faço alguma carta eu peço pra um amigo que também geralmente faz cartas pra revisar lê minha carta veja o que você achou me dá uma opinião sincera e eu lembro que na faculdade até falar eu estudei na Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro e a UF como é conhecida ela tem polos em Niterói em Macaé enfim então são diferentes polos e o polo que geralmente tem informação sobre intercâmbio sobre intercâmbios acadêmicos é o de Niterói eu estudava no interior que era Macaé e quando eu e umas duas amigas minhas conseguimos a vaga pro intercâmbio acadêmico quando a gente voltou nós éramos meio que referência ali de alguém que conseguiu a vaga então muita gente vinha pedir ajuda até pra ler a carta de motivação pra ajudar em como eu fiz pra preparar meus documentos eu lembro que a gente fez até uma palestra na faculdade dizendo como era estudar no exterior como é então assim eu ajudei muitos amigos corrigir carta de motivação ainda mais porque eu era um monitor eu conhecia muita gente que entrou na faculdade depois de mim e aí auxiliou um bocado de aluno exatamente eu acho fundamental você é auxiliando você aprende percebeu os erros e você também pedir ajuda eu acho excelente mas hoje você oferece seus serviços como revisora também eu tô iniciando eu confesso assim que eu comecei a minha intenção no Instagram é compartilhar informação principalmente na área de intercâmbio porque poucas pessoas sabem dos cursos oferecidos lá fora num valor bem bacana em relação a intercâmbio de agência então assim minha intenção era realmente informar sobre esses cursos de curta duração cursos de verão summer jobs como falam e assim eu tenho recebido pedidos você tá começando de maneira organizada é tudo muito novo mas há tantos anos você já tá ajudando outras pessoas há bem mais tempo eu já venho ajudando mas como eu venho recebendo pedidos eu tô até planejando uma forma de ajudar de forma mais precisa mas o meu Instagram ele é bem recente digamos eu comecei ele no meados de 2020 então eu estou ainda estruturando dessa forma pra poder divulgar a informação bacana exatamente mas eu sempre sempre tive estive nesse meio de intercâmbio de fazer documentos de ajudar de também pedir ajuda é algo que me chama atenção eu tenho uma paixão por isso estudar fora eu acho que é um divisor de águas é super enriquecedor da nossa vida então eu incentivo eu acho que eu sou isso uma incentivadora da internacionalização do ensino gostei não que eu acho que o ensino do Brasil seja ruim mas eu acho que esse intercâmbio a experiência é outra coisa exatamente de cultura de estudos de formas de pontos de vista eu acho fundamental gostei do título gostei do título incentivadora de estudos no exterior amanda eu quero te fazer agora uma pergunta bem particular quero que você me ajude numa pergunta muitas pessoas morrem de vergonha e morrem de medo de pedir carta de referência se você tem algum conselho pessoal alguma coisa o que você fez ou o que você acha que a gente pode fazer pra conseguir romper essa barreira esse medo e solicitar carta de referência quando é necessário bom o que eu aconselho realmente é muito difícil você chegar pra um professor que você só é aluno ali dele na faculdade pedir uma carta de referência você não tem nenhuma relação mais próxima por isso que atividades extracurriculares são tão importantes novamente eu venho reforçar isso aqui se você faz um projeto de pesquisa com o professor ou se você participa de uma monitoria você cria um laço próximo com aquele professor facilita muito na hora de pedir uma carta de referência não estou falando que você vá fazer um projeto só pra pedir uma carta de referência no futuro entendeu sendo digamos que interesseiro estou falando que sim entrar em atividades que te dão prazer que você gosta do assunto e tudo mais cria laços é o famoso network também existe no meio acadêmico então você participar dessas atividades extracurriculares vai afinar os seus laços com os professores e eles vão te conhecer vão te conhecer a fundo vão conseguir falar sobre você porque o que um professor que só te dá aula pode falar sobre você quanto aluno o máximo que ele sabe é assim das suas notas do seu comprometimento mas um professor que corrige os seus projetos de pesquisa ou um professor que te supervisiona numa monitoria ou um professor que você faz grupos de estudos da matéria dele ele te conhece ele sabe como você escreve como você se porta como você se dedica e vai saber falar o melhor de você você pode pedir pra um professor que é já que você ainda não fez nenhum projeto você pode também tem professores que você tem mais afinidade também vão te conhecer melhor porque você é dedicado naquela matéria mas eu acho muito melhor quando você pede para um professor que você já teve uma relação já teve um vínculo exatamente porque até a carta de referência dele vai ser melhor porque vai ser mais honesta vai ser mais profunda vai te ajudar melhor não dá pra pessoa mentir na carta então assim vai ser mais profunda como você disse quando o professor não te conhece bem a carta vai ser mais rasa ele não vai ter muito o que falar de você se ele conhece melhor vai ser mais profunda como você falou verdade verdade a gente eu realmente adorei adorei a live aprendi um bocado de coisa aqui quero te agradecer Amanda porque a gente hoje em dia eu vou lhe falar abrir um hoje e ver a tela em branco e não saber o que escrever sabe então hoje é difícil conselhos valiosos para a gente começar para sentar e procurar bem uma carta de motivação e não perder a oportunidade de entregar uma apresentação diferenciada exatamente não se sintam mal de abrir o olho de ficar ali pensando né ele precisa de ficar pensando recarregando recarregando mas quando você inicia as coisas fluem sim eu acho que é esse começo que é o pior mas quando você inicia as coisas fluem e é isso gente peçam ajuda mesmo vem alguém que já foi para fora peça ajuda não tenham vergonha disso porque tem tanta gente aí querendo ajudar que já é experiente quem sabe no futuro é você que vai estar ajudando é verdade é verdade então muito obrigada muito obrigada por participar com a gente hoje fico muito feliz de ter contado contigo e espero continuar vindo aí esse incentivo no seu Instagram estou acompanhando e vamos continuar incentivando as pessoas a estudar fora isso aí eu desejo muito sucesso aí nos seus projetos também estou listo muito obrigada que decole que você consiga também ajudar muitas pessoas obrigada muito feliz em ver esse tipo de iniciativa valeu obrigada um abraço beijo tá então gente é isso a gente acabou de receber a Amanda falando sobre a carta de motivação Aline eu vou te responder porque eu não vi essa mensagem não tem problema nenhum você pode pedir para mais de um professor algumas convocatórias vão limitar duas cartas de referência mas se não tiver limitação dois, três professores é ótima ideia então gente obrigada por estar aqui comigo hoje essa live também vai ficar salva e se você quer participar da segunda fase do estou listo com a turma especial se inscreve através do link do meu perfil tchau